Estou descendo aqui de boa! Coisa maravilhosa! Que bom demais! Foi lá que chegou um leão Um leão bem gigante Vem o leão Olá meu amigo Olá minha amiga Tudo bem com você? Comigo está bem graças a Deus Sabe para onde vou agora? Vou lá a mostrar a você Um leão bem gigante De 7 metros E você vai amar ele Estou aqui nesse lugar maravilhoso A ponte do Bina meu rapaz E você já passou aqui de carro? Ou de bike? Se não passou, venha para cá passar E você vai amar esse lugar Essa linda paisagem, olha só O pneu rodando aqui e a paisagem está ali Vou passar ali, não está? Aquele dois prédios gêmeos Irmãos! Esse balanço aqui na minha frente E logo ali, Shopping Rio Mar Está vindo aqui atrás E aqui o pneu rodando com mais de mil As pessoas tudo vindo aí De lá do Marco Zero E eu estou indo para lá agora né Estou aqui descendo Descendo aqui a rampa né Estou lá no Marco Zero E lá no Marco Zero Bem perto do Marco Zero tem um leão né Um leão bem gigante de 7 metros E é isso aí, você vai amar Eu estou aqui descendo Aqui tem esse lugar cheio de mangue Eu acho que tem bastante carangueja aí né rapaz Ali o... 60 ali ó Calização eletrônica Olha lá Calização eletrônica Você não pode ultrapassar de 60 60 por hora né Isso é proibido E as pessoas Tudo vindo do parque Não do parque não né Já errei Do Marco Zero Isso aqui é um pé de agaroba Essa fruta aí ela é bem docinha As pessoas fazem aqui Essas artas aqui no muro bem legal E aí a ponte Essa ponte aí liga para vários lugares aqui do Recife E aquele prédio gigante lá na frente É a ilha de João da Bezerra E aqui É esse lugar maravilhoso As pessoas que parou para descansar né Que a pessoa tem que se hidratar né Andar de bike sem se hidratar não dá certo Você tem que parar para se hidratar o seu corpo Você tem que se hidratar em... Não É meia hora ou vinte minutos você se hidratar Aquele lugar aqui é um pouco meio escuro Meu é... É certo Mas ainda bem que tem policial ali Olha aqui a segurança Tem essa aqui ó Como é que é aí ó Tem esses pés de caixanhola Aí por isso tem que ter segurança aqui né Porque esse lugar aqui é um pouco deserto Tem que ter Tem essa arte aí E eu estou aqui de boa pedalando Se você já veio para cá O Marco Zero Já foi visitar aquele Leão né 7 metros Deixa aí embaixo no comentário Hashtag Leão Beleza Nossa Esse negócio que eu fiquei um pouco engustilado agora Sabe o que é Esse daqui Pô Bastante lixo que o ser humano faz Para acabar com a natureza Rapaz Olha ali a situação Não sei se você está vendo né As pessoas vindo de lá Olá pessoal Bom dia Bom dia As pessoas ali vindo de caminhada lá do Marco Zero Até para a sua casa eu acho né Olha a situação aí Isso aqui bem bonito aqui com essas... Essa rampa né Bem bonito mesmo eu gostei E lá na frente um iate Pequeno iate É Muito legal Quando chega lá você vai ver como é bonito o Leão Rapaz Você vai amar Você vai dizer assim Poxa meu amigo Gostei bastante Depois dessa que eu vi você mostrando essas coisas no vídeo né Vão para lá Vê o Leão No Marco Zero Pernambuco Brasil Lugar maravilhoso Tem até esses banquinhos para você ficar sentado Com a sua família Aqui é bom que tem segurança né Você viu né Estou subindo aqui de pé na ponte Estou bastante cansado Andei bastante ontem E uma pessoa que eu conheci meu rapaz Eita pô Sabe quem foi? Acho que você viu o vídeo aí né Já é só a buqueque pô Poxa que sorte Eu estava assim de boa né Pedalando lá na Rapaz de boa viagem na ciclovia Como a gente espera ele estava lá brincando com a sua Seus amigos né Eu fui lá Terei uma foto com ele Gravei um vídeo ainda com ele É bem legal Uma pessoa bem simpática Gostei bastante Tem que conhecer Uma pessoa legal mesmo Estava até o outro também lá De Tolucena também estava lá E eu vou descer aqui agora Vou subir na bike né Minha bike está aqui Ai Estou bastante cansado já meu amigo Já vim de longe Você nem imagina onde é que eu vim Longe mesmo meu rapaz Olha aqui que lugar bem alto Olha só A ponte passa logo aqui em baixo E ali Dois prédios gêmeos Dois prédios irmãos Bandeira de Pernambuco ali na frente E Estou descendo aqui de boa Que coisa maravilhosa É bom demais Por vento do meu rosto Chega da praça e eu quero sair para andar de bike Meu amigo Não sei você que não sai para andar de bike Olha lá o cara está mandando passar Ainda bem Falei irmão obrigado Tem irmão ali E eu vou aqui Mudou ultrapassar né E o teu irmão vai aí na frente Agora sim Agora eu vi Mudança Porque uma pista está bem legal Eu gostei Que maravilha Essa pista não era assim Ela toda cheia de buraco Olha lá Eu pede os irmãos que você não viu ele aqui Viu o sol logo ali Que coisa maravilhosa E eu aqui pedalando Tem que prestar bastante atenção Que vem pessoas na minha frente né Desculpa também pelo baludo desse vento O baludo da poxa de vento Porque aqui faz muito vento Por causa do mar aqui É logo ali né E já estou chegando Quase no marco zero Falta muito pouco Deixa eu colocar meu órgão para cima Coloquei meu órgão para cima Para você Me enxergar melhor né E eu vou aqui O ônibus vai logo aí Olha lá só Que maravilha Gostar um pouco Está empossado de água Não sei se é água Não sei se é esgoto Se dizer realmente o que é Acho que é água Olha só Cheio de água Esse daqui é Pode ser água da chuva E o trem de primeiro passava aqui Tem até umas linhas de trem Olha aqui ó Tá vendo? Tem umas linhas de trem aqui ó Que passava o trem de primeiro Mas parou de passar Que pena né Aqui é um lugar legal de passar Passava o trem né E tá em gaguejada da poxa de agora né Agora Aqui é um lugar que passava o trem E é legal Porque aqui é bem pertinho do mar ali Pô logo aí Bem ao lado do Marco Zero Pô Marco Zero logo ali na frente Passar aqui né E é isso aí Vai acompanhando A minha jornada Até o Marco Zero Para mostrar a você O leão gigante Beleza Olha só meu amigo Cheguei Marco Zero Coisa linda né Nesse caso Olha só Tem o nome Recife ali Eu já fiz um vídeo aqui Vários vídeos né Olha só Como tá lotado de gente ali Cadê você que não veio pra cá Pra esse lugar maravilhoso Se divertir Vou ficar até um pouco moreno Nesse caso Eu pedalando assim É de camiseta É muito difícil aqui no Recife Eu caminhar de camiseta É pedalar né Eu não pedalo de camiseta É muito difícil E logo Ali na frente é Parque das Esculturas E ali no meio é o céu Pô tão lá tirando foto Que coisa maravilhosa Olha só que Que arte bonita Essa obra aqui ó E o sol lá em cima O sol lá em cima E você já veio aqui? Quando você veio? Ontem? Mês passado? Ou vai vir pra cá? Prepara aí para vir pra cá Prepara o seu dinheiro Vem pra cá Marco Zero Pernambuco Brasil Olha só Cada casa histórica De Pernambuco Várias pessoas ali tirando foto Eu vou até lá Mostrar pra você o zero Que é de lei Chegar aqui e mostrar o zero E eu tô aqui de bike Olha só que maravilhoso De bike Mais o zero Pernambuco Brasil E eu vou até lá Até você que não vem aqui no Marco Zero Por ter esse lugar maravilhoso Eu estou curando meu amigo Tá aqui procurando Meu canal no YouTube Givanilson Berg J. Van Nilsson Berg Qual é o seu nome, irmão? Ronald Ronald, você autoriza a colocar a sua imagem no YouTube? Beleza Ronald autorizou colocar a imagem dele no YouTube Isso ali que está acontecendo no momento Ciclista fazendo protesto Sobre o presidente Lula Que eu não quero falar sobre política no caso E aí, beleza? Ciclista, tudo com a roupa vermelha Fazendo protesto, né? Só que eu não posso falar muito sobre política Não é legal E agora eu vou mostrar o zero a você O zero do Marco Zero Pernambuco, Brasil Aqui é o começo de tudo de Pernambuco Pernambuco, Brasil Olha só que maravilha Você já veio? Se não veio, vem até aqui Que você vai amar o lugar E vou mostrar agora pra você O leão, né? Que eu disse que ia mostrar pra você E vou mostrar agora Sim, meu amigo Falta pouco, rapaz, para chegar Lá onde está o leão, rapaz Você vai amar o leão Aqui dá pra ver o leão Quando chegar perto Eu vou mostrar pra você, né? Não vou mostrar pra você agora Vou fazer um pouco de suspense Pra você ver como é que ele é Vou dar uma olhada de repente ele Não sei se você já viu ele em outros vídeos Oi, leão Ai, meu Deus Já tô cansado, velho Tô cansado Muito longe Por onde eu vim pra cá É muito longe Oi, Lali Só não posso mostrar pra você agora, né? Vou colocar a minha bike aqui Vou colocar a minha bike Vou mostrar a relíquia dele Oi, lá aqui, rapaz O leão Leão bem gigante, rapaz Vem o leão Olha ele aí O leão, rapaz Bem gigantão, rapaz E você já viu esse leão? É, bonito ele Gostei bastante É uma obra de 7 metros Que veio De Tacunha, hein? Tá aqui em Baraguda Existe Vou ter que ler pra você, né? Sobre o leão Leão nunca Leão nunca, né? Nascido, hein? Tacunha, hein? Zona Na mata Mestre Luta Os agujetes Os seus leões De chuva De caracolado Inspirado Em sua esposa Escultura De 7 metros Veio para o mundo Mas todos esses Para dar Boas-vindas Doce Chegado Na cidade Do Recife Capital De Pernambuco Brasil Olha ele aí Como ele é grande Bem gigante 7 metros Ele tem Gigante mesmo O material dele Deixa eu olhar o material Bem fofo Não é um material Muito duro, não É fofo O material dele Olha só Olha só Como ele é bem gigante Olha só Ele ali Atrai Tira minha mochila Vou dar uma carreirinha Até ali Arrudeando isso aqui É Você sabe que é muito bom Para correr, né? Faz muito bem Para a saúde É muito bom correr Que faz bem Para a saúde Vou por aqui Arrudeando Você sabe que em todos os vídeos Eu tenho que correr Que correr faz muito bem Para a saúde No outro vídeo Eu até subi essa rampa Aqui lá para cima Olha só Para onde eu fui Lá para cima Você vai ver Maravilhoso Só que pena Que aqui é um pouco deserto Por isso Ainda bem que tem segurança ali Bom dia pessoal Tudo bom Segurança Tudo ali Coisa maravilhosa Olha só o leão O tamanho do leão Poxa E você Gostou do leão? Se gostou do leão Venha para cá Que você vai amar ele Você nunca vai deixar de vir aqui Sempre você vai chamar sua famosa Para vir para esse lugar Maravilhoso Que eu agora vou me embora Já gravei o vídeo para você Você amou esse vídeo que eu sei Lembra do outro vídeo também Que eu peguei E passei por essa passarela aqui De pedestre Eu já passei aqui Ai ai O policial ali Dê um olá para os policial E é bem legal Hoje em dia tem que ser educado Muita gente hoje em dia Não é educado Porque as pessoas tem gente que não fala Mas é assim mesmo E eu agora Vou me embora Para casa Passando aqui Olha só que maravilha Olha só Olha só que maravilha É muito bom É muito bom E eu vou me embora Fui meu rapaz E até a próxima Que sempre tem vindo novo aqui E você sabe Que esse aqui é o canal Giovanni Stuberg E por favor Não se esqueça Tchau Mastica Sabi Tchau Tchau